Fórmula 1 é o vexame da Globo na década. Vamos ver. Olá, queridos e queridas, bem-vindos. Meu nome é Ricardo Feltrinho, você está no canal de jornalismo, entretenimento e de segunda a sexta às 10 horas da manhã também vira um canal de humor com o Jornal dos Coices ou o Jornal dos Feltrinos. Todo dia, de segunda a sexta, 10 horas da manhã. Olá, eu sou jornalista de 33 anos, você é bem-vindo, pode entrar. A casa é minha, mas você é bem-vindo. Vamos lá. O assunto pelando do fim de semana, na semana passada, o assunto pelando foi Cíndia Chagas e seu ex-marido, mas no mundo da TV, que é o que eu gosto mais de cobrir do que ficar vendo a vida privada, essa história da Fórmula 1, que chacoalhou o fim de semana e que você ficou sabendo primeiro aqui nesse canal. Por isso que eu falo que se você quiser ajudar um jornalista independente, que é meu caso, que não está fazendo militância, que tenta mostrar fatos e investiga as coisas, mostra provas, ouve testemunhas, você não vai ter que gastar nada, não requer prática nem habilidade, é só você, ó, clicar aqui e deixar o seu dedão, seu polegarzão, lembra, Eliana? Polegares, polegares, onde estão? Ah não, eles se saúdam. Então você pode ajudar o canal desse jeito. Se você quiser um dia, você pode também se virar membro, e aí tem conteúdos exclusivos, mais 100 vídeos para vocês aí. Bom, sábado pela manhã eu publico a história que a Bande anunciou de surpresa que ia exibir a temporada 2025 da Fórmula 1. Há mais ou menos uns quatro meses, todo mundo já estava publicando, inclusive veículos especializados de publicidade, todo mundo deu. Inclusive eu citei, eu não fiz acho que uma matéria a respeito, mas citei aí no meio de jornal, que a Bande não tem dinheiro, a Bande tomou um chapéu aí de 5 milhões de uma empresa, de uma bete, o contrato era de 20 milhões, e nos últimos 5 milhões ela picou a mula, desapareceu e fechou o seu escritório. Olha o nível. Sumiu. Não tem mais como achar ela. Parece que até fechou mesmo, fechado e, sabe, não existe mais empresa. E aí a Bande tomou esse chapéu e não tinha mais como cumprir o seu contrato com a Liberty Media. A Liberty é a empresa que detém os direitos da Fórmula 1. Tem um monte de empresas aí pelo mundo que detém. Uma detém o futebol alemão, outra detém o basquete internacional, a outra, sabe, a UEFA, etc. A Liberty tem a Fórmula 1. Ela fez um acordo em 2021 com a Bande. Então faz 5 anos que a Globo está sem a Fórmula 1. 2020 foi a última vez. Iria voltar no ano que vem. Então, como a Bande não tem dinheiro, está com uma dificuldade financeira monstruosa. Quando eu falo monstruosa, é monstruosa. Não tinha como arrumar dinheiro no mercado para bancar. Uma temporada de Fórmula 1, gente. Cada ano dessa... Cada temporada que a Bande pagou para a Liberty, mais ou menos uns 70 milhões de reais. Esse ano aqui, acho que foi uns 65. Só que durante esse ano aqui, explodiu o dólar. Hoje, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, está 5,77. Está batendo ali no... What? Isso é 37? Nos tetos. É melhor o Lula cair de cabeça mesmo e desaparecer aos dias, porque assim não precisa responder nenhuma pergunta, né? Ô, Lula, por que o dólar está chegando aos 6 reais, hein? Com a reunião do Briggs. Por quê? Eu não sei o que eu perdi, estou com dor de cabeça aqui. E aí, todo mundo falou. Já era, a Bande não vai ficar com a Fórmula 1 e a Globo vai pegar para ela, porque não é besta. Todo mundo comemorou. A Globo soltou aí uma lista, os novos contratados que vão fazer a cobertura da Fórmula 1. E depois teve o evento aqui na quarta-feira passada. Eu vou mostrar de novo, porque como é um fato histórico o que aconteceu, quando eu falo histórico, assim, é triste para a Globo, óbvio, porque isso nunca aconteceu. Depois eu vou falar para vocês, porque assim, gerou uma crise desde sábado. Depois que eu publiquei a matéria, eles saíram correndo aí para confirmar, porque, olha só, depois que eu publiquei, eu soube que teve jornalista que não ligou para a Bande para confirmar, ligou para a Globo. Então, desde sábado, sábado já teve uma conference call, tem que falar em inglês, conference call, todo mundo por vídeo, São Paulo, esporte, comercial, direção, cara, causou um furdúncio, como diria a minha avó, dentro da Globo. Porque aconteceu isso, que agora eu vou mostrar de novo, que na Upfront 2025, que aconteceu quarta-feira aqui em São Paulo, a Globo reuniu a Nata, o topo, a topzeira da publicidade brasileira, anunciante, sabe, banqueiro, e mostrou a sua grade de programação para 2025, que é quando ela vai completar 60 anos. Muita comida, bebida, champanhe, frisante, vinho, petiscos, e a festa de apresentação de tudo. Como é que começa o evento? Então, vou mostrar aqui de novo, muita gente não viu, e eu vou repetir, porque realmente é um caso histórico, e eu vou explicar para vocês depois, porque eu acho que a Globo cometeu um erro histórico, que estão aí quase indo para 72 horas de reunião, vai assar a batata dentro da Globo, já está assando, mas vai assar muito mais. Então, vamos lá, como que começa o evento? Vamos lá. O Globo odeia influenciador, odeia jornalista independente. Então, a oportunidade que eles tiverem para te destruir com a musiquinha deles, para falar, esse vídeo é meu, toma um strike. Tem 20 minutos, mas passou a musiquinha deles por 3 segundos, eles acham que o vídeo é deles, assim, né? Essas leis super foram feitas para nos ajudar, e não em proteger o monopólio da Globo. E mais, vamos ver mais um aqui, ó. Já começou o evento desse jeito, quer dizer. Olha o trabalho, gente. Já colocou todos os logos, vai passar em todo lugar, no G1, no Globo, no Globo Esporte. Bom, o mundo aplaudiu, aí, né? Será? Ela não podia fazer isso, gente. A Globo não podia fazer um negócio desse. Chega no dia seguinte, isso é quarta-feira à noite. Chega quinta, Ana Maria, que estava presente lá, né? Vai ganhar um outro programa de... Um programa inédito de gastronomia de culinária, no ano que vem. Ah, vai ter um episódio do video show. Vai ter que mais a Fábio Bernardes fazendo. O ano que vem vai ser a Globo... Sério, alguém escreve aí, ele existe. Vem da Globo 24 horas por dia, os 365 dias do ano. Então, é pior ainda essa gafe, gente, porque isso está acontecendo no principal momento do ano da Globo. Então, veja. Chega no dia seguinte, Ana Maria, lá no Mais Você, ela repete que a Globo ia apresentar a Fórmula 1. Então, vocês imaginam. Aí, a banda, na sexta-feira, fala assim, não, não. Porque a banda ficou quietinha, gente. Todo esse tempo aí, todo mundo publicando. A Globo também não falava nada. Todo esse tempo falando. Não, é... Se alguém perguntava, a banda não respondia. E a Globo também não, mas, sabe, anunciando o repórter. Repórter, apresentando um negócio desse. Gente, não tinha como você pensar que não ia apresentar, né? Enfim. E aí, a banda, na sexta-feira, manda as cotas publicitárias para as agências. Aí, ferrou, caiu como uma bomba. Porque o fato dela entregar as cotas mostrou que ela estava cumprindo o contrato com a Liberty. Porque ela ainda tinha tempo disso. Ela chegou para a Liberty e falou, vamos negociar isso aí. E a gente quer romper, mas vai... Porque se ela rompesse, ela ia ter que pagar uns 70 milhões de multa. Para ela exibir, no ano que vem, ela vai gastar uns 70 milhões. Só que a diferença é o seguinte. Se ela romper o contrato, ela não vai conseguir nenhuma publicidade para bancar o rompimento do contrato. Agora, se ela exibir, ela vai no mercado publicitário agora. E ela vai conseguir aí seus 30, 40 milhões, até uns 50, até dezembro do ano que vem. Enquanto está rolando a corrida. Ela faz um feirão aí de cotas publicitárias. Então, é muito menos prejuízo. Então, ela anunciou hoje, eu vou ler aqui para vocês a nota, que aí confirma a humilhação da Globo. Abre aspas. A Bande comunica que a transmissão da Fórmula 1 continuará sendo feita por ela até o fim de 2024 e durante todo o ano de 2025, conforme o contrato vigente. Após conversas com a Liberty Media, detentora dos direitos do Mundial de Automobilismo, não se chegou a um consenso em relação ao destrato. E a emissora optou pelo cumprimento do documento. O contrato da Bande era de 2021 a 2023. Em 2023, ela renovou até 2025, dezembro de 2025. Ela tentou parar esse contrato, falar assim, vamos fazer um acordo aí, vai lá, se quiser, talvez, né? Mas vamos resolver. Só que a Liberty Media bateu o pé no chão, falou, não, não, você vai ter que pagar a multa. E a multa é uns 70 milhões. Então, ela falou, então, tudo bem. Aí, durante esse período que ficou essa lenda, não, eles estão indo, vai para a Globo, etc. A Bande ficou quietinha no seu lugar e ficou esperando a Globo fazer esse papel vergonhoso que ela fez diante da publicidade. E aconteceu, gente, são dois papéis feios que a Globo fez. O primeiro é que ela mostrou um produto que ela não tinha para o mercado publicitário. É uma gafe, gente, mas é uma gafe. E o segundo pior ainda, ou tão pior, é que ela, semana passada, vendeu uma cota milionária da Fórmula 1 para uma casa de apostas online. Que se tornaram as maiores anunciantes do Brasil na TV brasileira. Então, vejam o tamanho do problema. O que está acontecendo agora é que a Globo, desde sexta-feira, desde sábado, está fazendo aí essas reuniões. Amanhã eu vou fazer no jornal, eu estou apurando. A situação está bem difícil lá. A situação vai ficar pior ainda. Agora eu quero mostrar para vocês por que, durante o evento, para não mostrar, eu mostrei isso, acho que na semana passada, o evento foi tão micado que a gente assistiu a uma das coisas mais constrangedoras para a Globo. Ela sempre coloca de mestres de cerimônia pessoas famosas. E aí ela colocou, Tata Werneck, Eduardo Sterblitz. A Tata Werneck, ela é engraçada. Mas já não está tão engraçada mais. Eu não acho. Nunca cheguei. Sinto muito, não sou público. Nada que conta, eu não estou dizendo que ela não seja uma boa humorista, tá? Mas não sou público, provavelmente. Bom, eu estou falando como crítico de TV. Eu tenho problema de dicção, sempre tive. Quando eu fui trabalhar no UOL, até fiz bastante aulas de fonoaudiologia. Mas a Tata tem muito problema de dicção. E as piadas mais idiotas que eu lembro de já ter visto, um negócio constrangedor. As pessoas dão risada, né? Porque meio que pega a mão. Então, vamos ver. Deixa eu mostrar para vocês a apresentação, um trechinho aqui da Tata Werneck. Olha, gente. Vou falar realmente. É triste. Eles falando com o mercado publicitário, gente. Que coisa constrangedora. Vamos lá, vamos assistir. Mexa no piso. Por R$10, por R$10, por R$10, eu faço qualquer coisa. Por favor, vamos voltar. Vamos começar o texto. Vamos falar o que a gente foi pago para falar aqui. Ai, ai. Vamos lá, voltar aqui. Pego. A gente faz qualquer coisa. Nuno, Nuno Léo Maia. Nunca trocaria o nome dele para Fiat Uno, Léo Maia. Nunca. Eu troco o meu para Eduardo Skolbits. Gente, por R$50, eu mudo o nome da minha filha para ela, Léo Maia Merlin. Vocês entenderam alguma coisa que ela falou? Léo Maia Merlin. Eu queria saber, tem que pegar quem fez esse texto, né? Tem que ir atrás da pessoa. Falar, não, você vem aqui, vem aqui, você fez esse texto. Você está responsabilizado. Porque isso não é improviso. R$50, eu mudo o nome. Qual o nome da marca que o senhor trabalha? R$50, eu mudo a minha filha? Bial, por exemplo, uma pessoa muito... O Bial, por exemplo, o Bial, você não vê o Bial apertando o peitinho no convidado e falando Pira Canjuba, eu faço. A gente faz. Eu tiro a... Eu não consigo entender, gente. Também não estou entendendo nada, mano. Eu vi que é Bial Canjuba, que é um... Ah, Pira Canjuba é um leite lá. Gente, esse é o evento de abertura das comemorações de 60 anos da maior emissora do Brasil e a segunda maior emissora do mundo. Eu já vou falar para vocês por que chegou nesse ponto. Minha opinião bem polêmica. Porque hoje quem tem talento está na internet, está no YouTube, está no TikTok, não está na Rede Globo, né? Coitados, assim, mano. Basicamente é como se fosse a estrela da rádio na era de ouro da televisão, basicamente. O Shai, o Shai, aí sabe que ele retira sorrisos e suspiros de todo mundo. Eu retiro a arcada dentária inteira para fazer corega tab. Vocês podem contar com a gente. É assim, a gente quer o dinheiro de vocês, também o amor, mas muito mais o dinheiro. A gente quer muito o dinheiro. Luciano Huck, por exemplo, é uma pessoa que não topa tudo para fazer... Topa tudo, topa tudo. É, por dinheiro topa sim. Luciano, por dinheiro, a gente sabe que topa sim. Agora a Angélica, por exemplo, ela não toparia mexer na pinta dela, era a Sabrina. Agora eu... Mexo no pinta. Por 10 reais. Por 10 reais. Então tá, por favor. Eu faço qualquer coisa. Por favor, vamos voltar. Vamos começar o... Gente, eu vou explicar para vocês o que é isso. E é uma piada de mau gosto, né? Sabe o que está acontecendo com a Globo? Piada de sofá. Sabe tudo isso que vocês acabam de ver? O que é? É denunciado tudo por isso. Óbvio. A decadência, né? Uma emissora que está perdendo seu público pouco a pouco, né? Que está se agarrando aí numa... Num governismo para continuar, é hegemônica, mas dentro da publicidade já está perdendo e dentro da programação mais ainda. É líder, vai continuar líder muitos anos, mas já está vendo aí o streaming. Ele está a 8 pontos percentuais só de distância nas 24 horas por dia. Isso que vocês estão vendo, essa gafe com relação à Fórmula 1, esse papel ridículo desse texto que vocês viram, né? Esses humoristas sem graça, essa coisa constrangedora. Isso é resultado do projeto Uma Só Globo. Isso é resultado da demissão de milhares e milhares de profissionais gabaritados. Mandaram embora todas as áreas. A Globo só esse ano perdeu uns 4 ou 5 marcas de novelas, porque esqueceram de ir no INPE renovar. Essa história do Boninho que eu dei, que as pessoas deram aqui, o Valmir Moratelli deu na Veja, que ele registrou a marca The Boss lá, Big Boss, porque a Globo esqueceu de ir. Então, vejam, as coisas mais básicas se perderam. Como é que podem fazer o lançamento de um produto como a Fórmula 1 se você não tem? E pelo que está rolando lá dentro da Globo, e amanhã no jornal eu vou apurar aqui para fazer um pouco melhor amanhã, mais apuração, o vice-presidente ali, a presidência da Globo, o Paulo Marinho, essa Manza Férez, que é a diretora comercial, o negócio vai estar pegando fogo lá. Eu estou dizendo para vocês, vai rolar a cabeça dentro da Globo. O presidente da Globo não sabia que ia ser apresentado nem essa história da Fórmula 1. Por quê? Porque no passado tinha gente tão boa fazendo isso nos eventos, e olha que eu fui em dezenas e dezenas de eventos. do lançamento de novela, apresentação de programação, inauguração de estúdio. Eu fui durante 23, 24 anos, hoje eu não vou mais porque eu não tenho mais saco. Mas muito, sabe, no Rio de Janeiro, lançamento de novela, tudo que vocês imaginarem. Era perfeito, não tinha erro nos lançamentos da Globo. Então ninguém se preocupava, sabia que agora... Tem muita grana, né? Agora você tem tudo terceirizado. E pessoas que não têm, você entende? Aquela cultura da Globo. Então, olha no que deu. Em todas as áreas, Ju, todas as áreas. Olha o compliance da Globo com relação a casos como esse do caso Márcio Mellin, por exemplo. Fica provado, o compliance emite uma nota dizendo que não houve assédio, e ele mantém as pessoas que fizeram falsa acusação trabalhando dentro da Globo. O departamento jurídico esquece de registrar marca. O departamento comercial e de esportes colocam uma competição, vende um produto no mercado que ele não é dono. Então, tudo isso é resultado da economia de dinheiro. Cortou, está economizando bilhões, mas agora, olha aí. Quanto custa uma humilhação pública dessa? Com certeza, 2026, Fórmula 1 na Globo. Tá bom? Obrigado, queridos. Não esqueçam de deixar na descrição. Vou fortalecer o Ricardo Coutinho no like. E até a próxima. Tchau, tchau.